O que é isso? Acertamos mais uma! Galera, eu sou o Ginko Tassiano e acertei completamente nas previsões do último capítulo o que iria acontecer nesse. Estou em ênfase, pois toda a estrutura, todo o plot que eu achei que seria a sacada do Nakaba no capítulo 242 do Nanastasai foi completamente decifrado no meu último review e tudo está caminhando para o linear do que eu venho falando no canal. Uma das mais gordas teorias acertadas no canal foram essa e eu estou muito feliz! Alguns perguntaram, qual é a sua bola de cristal? Alguns perguntaram, será que Tassiano tem a magia de Baltra? Vision? As mulheres perguntam, nossa como ele é tão lindo! Todos perguntam, será que você é foda assim só de dia? Igual o Scano? E eu sempre respondo, é um mistério! Olá galera, sou o Ginko Tassiano e vamos começar esse review de Nanatsu no Tassai capítulo 242. Beleza galera, eu atrasei esse vídeo junto com outros reviews porque eu estava adoentado e não vou fazer aquela narrativa detalhada que eu faço. Vou apenas citar os principais pontos assim, em ordem cronológica, nesse capítulo. Se você não leu o capítulo, vai estar o link da Comics Space e vai estar o link também da tradução da Nanatsu Tassai FC pelo Facebook. Passa nos aliados, a Nanatsu Tassai World e as páginas do canal. E simbora! Vamos falar disso, de tudo isso. O capítulo foi muito conversação dentro do bar, ou seja, só tivemos o clímax mesmo, uma forte pegada no final. Nessas conversas descobrimos que a Merlin tinha batido a cabeça e perdido a consciência e tivemos uma sacada bem legal que foi o Raup dizendo nunca sonharia que a verdadeira forma da Merlin seria de uma criancinha tão fofinha. E olhem a imagem, a Merlin responde balançando a cabeça em formato negativo quem estuda linguagem corporal sabe que isso é um formato negativo, de negação e diz que patético, como se ela estivesse desmentindo o Raup. O Raup diz sua verdadeira forma, uma criancinha fofinha e ela dá esse sinal corporal, dá essa frase como se estivesse desmentindo o Raup. Ou seja, como eu venho dizendo aqui, talvez a Merlin não seja forma criança quem sabe a quantidade de magia define a idade da Merlin quem sabe ela não é amaldiçoada com uma idade indefinida com uma forma indefinida que fica variando pois já tivemos sinais de Merlin ter sido vista velha que foi por Elizabeth em um capítulo que eu cito nos outros reviews e agora essa forma criança quando ela está sem magia tanto é que quando ela pega seu tesouro sagrado ela volta ao normal. Eu vou lutar com todas as minhas forças até o último momento eu vou lutar para que a verdadeira Merlin seja aquela mulherzona toda madura. O escano ainda tem sequelas ou melhor, está se sentindo incômodo físico lógico, eu ainda defendo a tese que ele é humano e ele está se demorando tanto para se recuperar como sendo afetado por desgaste físico até ser curado pela Elizabeth pelo Sukoyakanari e curou. A causa disso tudo, desse desconforto é o miasma do Meliodas maligno para quem não sabe em animes de Yokai o miasma é uma energia maligna ela tem outros nomes também que não vem agora Yoki, Yoki eu acho que usam Yoki em alguns energia Yokai e tal mas aqui não é o caso, aqui é demoníaco mesmo vamos pegar miasma a energia negativa do Meliodas está se alastrando isso é culpa dele só que a Elizabeth pula e diz não, não é culpa dele não, eu vou ficar com ele e fica lá com o Meliodas e sai para o lado de fora a Merlin também demonstra preocupações com o escanor logo em seguida falando você está bem assim sem olhar para ele com aquelas caras de né, aqueles B10 que a gente ama no caso dela, a B10 que a gente ama depois mudamos a cena para o Ban visitando a Elaine que está fraca sinceramente está difícil pelo menos para mim desamarrar o contexto todo sobre a Elaine ah, se Meracilla morrer ela morre ah, Meracilla não morreu por isso ela está viva ah, Meracilla foi presa num pote só que ela está cambaleando provavelmente se aproximando da morte ah, temos uma deusa na galera que pode curar que pode enfatizar Hendrickson já usou uma magia de trazer alguém de volta à vida eu não sei qual caminho Nakabar vai usar ou para jogar a Elaine no mundo dos mortos ou para salvá-la está sendo muito conveniente apenas ao autor as situações que a Elaine pode ou não responder na trama e depois disso os sete reunidos todos lá o Scannou usou o travesseiro do King de pano de chão o Scannou tudo que ele faz mal e a galera fica precisamos elaborar um plano antes da próxima batalha ele não pode vir a ele lá está o Chandler já com o pé no chão pegando o impulso já levando a escuridão com ele pulando até os pecados capitais e eles já sentem ele está vindo aqui Meliodas e Elizabeth estão do lado de fora nesse momento o Scannou está todo bombado olha assim para agir só que o Chandler traz a noite e o Scannou volta a sua forma franzina e o Hulk fica alarmado galera observar só aqui um conselho de quem trabalha com mangá isso é um mecanismo do Nakaba fazer com que o fã não possa medir o poder do Scannou como assim ele cria limitadores para personagens não só ele como os mangakas criam limitadores para personagens muito poderosos para que nem eles apanhem fácil e nem que seja medido até onde vai o limite desse ser ou seja fazer o Chandler invocar a escuridão real é tirar o Scannou de fora dessa luta para o autor não ter que se preocupar com o sistema de medidas de poder com o que ele quer mostrar ou não isso é usado em One Piece Barba Branca foi lutar doente e tem um infarto e etc isso serve quando o autor quer destacar o poder de um personagem tão grande que ele coloca problemáticas coloca limitadores para não ter que explorar essa gama de poder toda hora a galera sai toda para o lado de fora e aí está o Chandler curvado e Meliodas transformado pegando aqui a Elizabeth todo galanhoso nesse momento o Chandler dizendo vossa majestade despertou e o Ban não ele é um dos sete pecados ele é o dragão da ira o Meliodas o Meliodas olha assim com certo desprezo uma certa homicipação que danada é uma homicipação com uma certa retração assim sendo desalmada um olhar desalmado e o Meliodas diz sim eu lembro de tudo vocês eram meus preciosos companheiros e a Elizabeth indaga esse sentimento é como antigamente e o Meliodas diz Chandler leve-me até os Eldris e Chandler mas com essa mulher a imitação do Chandler está melhorando e o Meliodas responde não quero reclamações eu gosto dessa pintada de Zeldris e Meliodas que na verdade foi o Rei Demônio que deu um coice no Zeldris o Meliodas está lá e manda real não tem isso aqui não é o que eu quero e pronto eu vou com ela sim e ele ainda diz Elizabeth está ficando sem tempo então se eu fizer isso provavelmente poderei curá-la ou melhor ele usa a palavra salvá-la serei capaz de salvá-la no caso isso fortalece aquela teoria que eu venho falando aqui martelando martelando que Meliodas possa se tornar Rei Demônio para livrar a maldição se não for dos dois sem dúvida seria de Elizabeth a história está caminhando mais uma vez para o que eu venho dizendo desde que Zeldris conversou com o Rei Demônio e o Meliodas olha para os pecados e diz por favor não se preocupem mais conosco não quero ter que matá-los a partir de hoje eu dissolvo os sete pecados capitais usando a mesma palavra que eu falei no meu último capítulo no meu último capítulo não quando eu sou um mangaka no meu último review que o Meliodas iria dissolver os pecados capitais nesse capítulo não ia ter porrada nem ter nada ia ter a dissolução e é só um troféu é um troféu não é só meu é de vocês é de nós e terminamos assim esse choque o fim do sete título do próximo capítulo e assim ele começa a sua jornada seria a jornada do Meliodas como o Rei Demônio seria estou no trono agora eu tenho um novo cargo um novo ser seria o Rei Demônio dizendo pô Meliodas para quebrar a maldição da Elizabeth você tem que ir lá no mundo dos anjos para fazer não sei o que e ele começa uma jornada seria acredito que não é os pecados começando uma jornada pois é ele começa a sua jornada não eles não está acredito que não os pecados com a jornada quem sabe o Ban e assim ele começa a sua jogada quem sabe o Ban indo buscar poder indo buscar alguma coisa eu não sei mas acredito que possa ser atribuído ao Meliodas se você tem alguma teoria alguma sugestão ou alguma ideia sobre o que possa acontecer ou sobre algo que eu disse errado sobre qualquer observação que você quer falar a gente é um anzono a gente é um nido fala nos comentários eu leio eu respondo as vezes eu trago para o canal sempre citando a pessoa e é isso galera esse é o review deixa o like para ajudar o canal compartilha esse vídeo para mais gente conhecer se você é novo aqui se inscreva e procura outros vídeos aí do canal se você é recente porque tem muita coisa maneira estou preparando um quadro só de nanatsu chega em breve um abraço a todos vocês e valeu tchau tchau